Deixa eu falar da drogal, gente, olha que bacana, a drogal tá com essa promoção maravilhosa e você não pode prever, não pode perder, sabe por quê? Porque a drogal traz pra você um preço maravilhoso, ó, Bepantol, gente, creme preventivo de assaduras, justamente pra você, na questão de assaduras do sol ou irritação, esse creme é maravilhoso, viu, gente? Por apenas R$17,99. Tem também promoção pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, olha que legal, gente, leve dois e pague R$32,81, de R$43,75 por R$32,81. Então, fralda pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, todos os tamanhos, levando dois pacotes, você usa, pague apenas R$32,81. Tem também a loção repelente off, excelente, viu, gente? Aliás, nessa época do ano, a dengue tá aí, então é melhor você se prevenir, usando o off de R$28,99 por R$26,99. Drogal, rede de farmácias Piracicabaiana, 34013000, Drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é Drogal.